Olá pessoal, beleza? Eu vivo querendo colocar um atalho aqui para pastas aqui embaixo. E até que enfim, achei um jeito. Então, vamos ser rápido e prático aqui. Acha a pasta que você quer. So guys, I wanna put some shortcuts to folders here in taskbar. Então, achou. Pega aqui no ícone e puxa pra fora. Só isso. Drag and drop the icon here and drop outside. A mesma coisa, eu vou fazer um segundo exemplo aqui para a pasta playlists. Só, only. Just drag and drop. Somente puxa daqui e põe pra fora. Tem outros meios? Sim. There are many other ways to do that. Tem, mas é só para fazer este. Easy. Quickly. Então, pode ver que você não consegue. You can't. But, if you do that. Right click, se você fizer isso. Botão direito. Properties ou propriedades para quem está em português. Aqui na frente, escreva. Explore. Espaço. Ok. So, what you will have been done. In properties, just write. Explore just at the beginning. Just that. Now, let me try. Agora, vamos tentar. Foi. Let me check. Here it is. Aqui está, então, um shortcut. Um atalho na taskbar. Na barra de tarefas para pastas. Por que eu fiz essa segunda? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Se você for trocar o ícone. If you want to change the icon after do that. Depois que você fizer isso. Olha aqui o que acontece. That is just that. If you do it after change the icon after change the patch. Se você tentar mudar os ícones depois de ter criado o patch, não vão aparecer todos os ícones. Então, it's better if you do this first. You change the icon first. Então, é melhor se você trocar o ícone, o ícone antes. Olha aqui. Now, you can see that you have many. Let's choose. I don't know. Let me choose one here. Like this one. And after that. E depois disso, então. Explore space. Ok. Here it is. It's working. But, if I had already done. Se você já tiver feito. Properties. And you want to choose many other icons. Just do that. Properties. Icon. Copy. This last word here. To here. Enter. I made something wrong. Ah, yes. I know what it is. This last. Don't need this last. Here, let me. Deixa eu tirar a barrinha que eu coloquei. O contra-barra ali. Now it's done. Enter. Now you can have all the icons. Ok. Just write this word. If you want to change the icons before you've done the changes. Se você quiser mudar os ícones depois que você fez. Dica. Muda o ícone antes. Ok? Última vez. Acho uma pasta. Reolink. Bem aqui no desenho da pasta. Arrasta pra fora. Passo 2. Second. Properties. Right here. Ah. First, change the icon. When you want. Anyone you want. And. Don't troca antes. Explorer. 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 Space. Ok. Ok. I made some mistake here. Explorer. Space. Ok. And it's done. Ok. One. Two. And three. I hope you enjoyed the video. Espero que you tenham gostado do video. See you next time. Vejo vocês a próxima vez. Até mais, gente. Tchau. 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 Obrigado.